A CIDADE NO BRASIL 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 Eu não acho que era uma relação ao Kaira. Eu não me dê mais um que eu sou. Eu não me dê mais uma relação ao Kaira. Eu nem sei como ele descobriu toda a b conta líquida, mas eu não consigo. Eu sou um filho denia e eu presto. Olá, Kaira. Eu tenho um livro de Kaira. Eu comecei naerveria. Eu odeio para nós. Eu odeio para nós. Nós temos uma relação ao Kaira. O que eu acho que é uma coisa importante é que é uma pessoa que está se transformando com a gente. Mas eu acho que é uma pessoa que está fazendo e a gente não tem mais atenção. Eu acho que é uma pessoa que está tendo a fazer uma pessoa que não quer. Eu acho que é uma pessoa que está fazendo uma pessoa que está fazendo, mas eu não tenho medo de fazer uma pessoa. A CIDADE NO BRASIL